Lá na esquina do Brasil, o mais lindo litoral Deus um dia construiu entre BF e Tibau A noite lá do céu, a ponte brilha igual estrela Artista Zedinha, sigo na via costeira O povo é hospitaleiro, pois aqui não tem barreira Ando mais um pouco e chego em Ponta Negra Culturas variadas do Japão a Noruega E lá no outro canto eu vejo o Morro do Careca E todo mundo pira nessa paisagem linda E no final de tarde eu vou surfar na Tabatinga E aí Eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol Um lugar que vem pra mostrar Que o mundo tem solução Toda vida se renova Na lagoa do baião E no fundo do mar eu vou encontrar meu eu A razão de existir na imensidão azul Encontrei nos barrachos de Maracá Esqueci de alguma coisa Me desculpe pelo mal Cachoeiro, pima, molagem, alágua do sal Mas um dia a gente fecha de maneira triunfal Lá no albergue da costa Com a galera no Transcrição e Legendas Pedro Negri